Música 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 O que é isso? 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 E uma caminhada no céu do mar, no gelo do povo, no gelo do povo, no gelo do povo. E uma caminhada no céu do mar, no gelo do povo, no gelo do povo. Estarão, estarão, os braços dos pés, estarão, 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 estarão. 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 Muito bom! 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 Nós é da geração dos cativos Dos que foi trazido a força Nós viemos juntos os portugueses Pra morrer de formão arroz Aqui nessa terra teve muito negro Minha velha mãe contava das terras onde nós era rei E eu sonhava voltar lá mesmo que cativo E correr nos campos e nas campinas Que nem bicho selvagem Após, após que aqui mesmo na curvinha do rio Tinha uma prainha branca de areia arva Onde as canoas portavam E tudo que era de necessidade Nós fazia pelas águas desses rios Às vezes, às vezes no meado da lida Eu falava pra João Homem Joãozinho O Brasil, o Brasil sempre há de ser verde Que por mais que se teme É impossível acabar com tantas matas E as matas, e as matas eram das tantas Mastros lenhosos de muitas braçadas E os bichos dos matos nós tinham fartura Inocência minha Pois a fúria dos machados e das serras Sucumbiram meu sonho Hoje, hoje nós bebe é de saudade Das congadas de surto lá do Tijugo Dos fandangos de viola Lá no biguá dos pretos Nem tambor, mas toca mais Às vezes, às vezes eu vejo de sonho Minha mãe Janaína que vai descendo o rio Na sua canoa de guapiruvu Com seu manto azul clarinho Eu me agarro na borda E nós vamos descendo Rumando pro tal do oceano Lá na curva, a ziara E os cabroquinhos vai gritando Vai com ela, gerulho Vós me insemerece E eu chorando, as crianças Querendo minhas grebas Meu sonho Minhas terras que eu deixei do lado de lá Aqui teve, aqui teve muito negro Minha velha mãe contava Das terras onde nós era rei Das terras onde nós era rei Só somos pequenos Que coisa legal Eu me pego Obrigado Apesar de não salário Apesar dos voces Apesar da reza O risco das ruas E são os pobres E são os pobres E são os pobres E são os pobres Amém.